Vamos lá, ó, eu ensaiei bastante, Felipe, espero que você cante, tá? Vamos lá, vamos lá, começa. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza O que se vê e o coração que sente, o corpo responde, minha alma não mente Anda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional, Espírito Santo pode te achegar E faz de mim morada, e faz demorada Espírito Santo mora em mim O meu coração é o teu lugar, faz demorada Eu te convido e nunca mais me deixe aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza O que se vê e o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente Sua pra mim este coração, vem, Senhor, não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional, Espírito Santo pode te achegar E fazer morada, e fazer morada, e fazer morada Espírito Santo mora em mim O meu coração é o teu lugar, faça morada Faça morada em mim Eu te convido e nunca mais me deixe aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Em mim, Senhor, faça morada em mim O meu coração é o teu lugar, faça morada Faça morada em mim Eu te convido e nunca mais me deixe aqui Faça morada em mim Vem fazer morada em mim Vem fazer morada em mim Vem fazer morada em mim